Convido a igreja a abrir a escritura, por favor, comigo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1º, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1º, Estarei fazendo a leitura do verso 2 ao verso de número 10. E assim diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem lhe ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por alguns instantes, peçamos ao Senhor que ilumine a nossa mente e nos dê entendimento da sua palavra. Oremos. Ó Deus, humildemente pedimos aos céus, Senhor, Deus soberano e grandioso, o Deus que se revela sobre, através da sua palavra a nós, dê-nos entendimento, ó Pai, da tua verdade, e traga sobre nós, ó Pai, não só o entendimento, mas o desafio do Senhor, para vivermos como uma igreja, segundo o teu querer, cumprido o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. A última mensagem que eu tive a oportunidade de trazer aos irmãos, foi em Romanos, capítulo 1, quando nós falamos a respeito daquilo que é o tema da nossa igreja no ano de 2012. Só para relembrar os irmãos, o tema da nossa igreja em 2012 é Famílias Missionárias, Igreja Viva. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ao fazer a sua introdução à Carta aos Romanos, ele se preocupou muito em falar a respeito de como o povo de Deus, fazendo o seu trabalho, ele pode promover o crescimento da igreja e não só isso, mas a adoração no meio do mundo. Hoje eu gostaria muito de continuar tratando sobre esse tema ainda, no crescimento da igreja ali no período do início do desenvolvimento da igreja cristã, mas enfatizando mais especificamente a igreja viva. Não somente a questão da família missionária, mas a questão de sermos igreja viva. Uma coisa que percebo na leitura do Novo Testamento, é que quando nós falamos de igreja viva, nós estamos falando, sem sombra de dúvida, de uma igreja pulsante, de uma igreja cheia de atividades, com tudo mais do que isso, uma igreja que cresce. Por exemplo, quando pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, que nos conta a história inicial da igreja, nós vemos o Evangelho sendo pregado e as pessoas em grande número aceitando o Evangelho, crendo em Jesus, orando, tendo em comum as coisas, compartilhando as suas necessidades, como também a abundância que havia na vida de cada uma delas. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, todos os dias, os que iam sendo salvos. Sem sombra de dúvida, a ideia de vivo, da ideia de dinâmica, e sempre dá-nos a ideia natural de crescimento. Aquilo que é vivo e é saudável, cresce, se desenvolve, produz frutos. Por isso, quando lemos o Novo Testamento, a Bíblia de uma maneira geral, e pensamos no tema Igreja Viva, nós poderíamos dizer, talvez, que é a mesma coisa de falar Igreja Sadia. Igreja Viva, que é a mesma coisa de Igreja Sadia, também poderia ser definido como uma Igreja que promove crescimento sadio. Nós precisamos tomar consciência disso, compreender o que significa isso, e partimos para uma prática de vida cristã, eclesiástica, como povo de Deus, que conduza a tanto nós, quanto outras pessoas, a um crescimento saudável, digno da apreciação de Deus, e digno não só da apreciação de Deus, mas do mundo onde nós vivemos. Nós, quando olhamos para as estatísticas, nós ficamos boquiabertos, quando vemos o crescimento da Igreja Evangélica, no Brasil. Ele é verdadeiro, ele é real, em alguns aspectos, em outros não. Mas, afinal de contas, que tipo de crescimento, Deus deseja que tenhamos como Igreja? A Carta de Paulo aos Tessalonicenses, é escrita a uma Igreja que nasceu do trabalho de próprio Paulo. Se você abrir, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, mantenha marcada a sua Bíblia aqui, em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, vai lá em Atos 17, você observará como Paulo, passando por aquele lugar, começou o trabalho ali. Diz assim o texto, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. E por três sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Se você continuar depois em casa, pode anotar do verso 5 até o final do verso 9, você vai perceber que não só estes creram e se ajuntaram, e começou assim a nascer uma grande igreja, que vai fazer diferença na história. História essa que é mencionada aqui na Escritura, na Bíblia, mas vai encontrar também lá um grupo que vem na expectativa de destruir aquele trabalho que está sendo construído. Os judeus que não se converteram a Cristo Jesus. E diz o texto que eles estiveram pegando até mesmo entre eles, aqueles da malandragem, na expectativa de que esses malandros estivessem prejudicando a vivacidade da igreja e a proclamação da graça de Deus no meio do povo de Deus. E onde eles estavam agindo como o povo de Deus. Mas o que podemos perceber é que esta malandragem, essa situação toda não foi eficaz. Pelo contrário, quando nós vemos Paulo agora escrevendo as duas cartas, como vimos na introdução, durante a liturgia, na segunda carta e agora na primeira, as palavras do apóstolo Paulo com referência à igreja de Tessalônica, são palavras que apontam para uma igreja viva. Uma igreja saudável. Uma igreja que não só crescia dentro do seu seio, mas uma igreja que expandia os seus braços para fora e que fazia o Evangelho ser conhecido em outros lugares. Isso é maravilhoso, queridos. É fantástico. Como Paulo sabe a respeito desse assunto, se você der uma olhadinha no capítulo 3, de 1ª Terça da Licência, verso 6, Paulo diz que tem informações dessa igreja, através de Timóteo, diz ele, Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás, também nós, a vós outros. Paulo havia recebido, por parte de Timóteo, informações de que a igreja de Tessalônica era uma igreja crescente. Isso trouxe alegria ao seu coração. E trouxe a ele a disposição de escrever essas cartas, dando a esses amados a motivação para continuarem a vida cristã. Vivendo como igreja saudável. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, então, aqui no capítulo 1º, depois de se apresentar àqueles amados, é uma oração. E nessa oração de intercessão, Paulo nos mostra quais as motivações da sua oração. E ele mostra claramente que os elementos que levaram-no a orar, glorificando a Deus por causa daquela igreja, é porque aquela igreja era saudável, tinha características de uma vida abundante no seu seio, e era uma igreja que crescia internamente, e uma igreja que fazia o Evangelho crescer para fora das suas paredes. Puxa vida! Se essa é a realidade da igreja de Tessalônica, e nós como igreja estamos buscando exatamente entender o que é ser igreja viva, e o que é ser uma igreja que proclama o Evangelho, eu creio que temos muito o que aprender com a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, hoje, vai ser exemplo para nós, ou será o exemplo de Deus para nós. Paulo começa no verso 3, nos mostrando características dessa igreja viva. E uma coisa que fica claro para mim no texto, e creio, fica para os irmãos também, se observar bem o verso 3, quando ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, é que a primeira característica de uma igreja viva, de uma igreja que está crescendo, é que essa igreja, ela gera, ela motiva a constante gratidão a Deus pela sua existência. É uma igreja que quando as pessoas se lembram dela, antes de murmurar por causa da igreja, ou questionar, ou buscar motivos ruins, glorifica a Deus, porque percebe a graça abundante de Deus no seu meio. É interessante quando Paulo, na sua oração, ele diz que a sua oração, ela é incensante, ela é uma oração ininterrupta, por uma igreja que experimentava também de uma ininterrupta e de uma grandiosa obra de Deus a favor dela. A igreja, queridos, que é uma igreja sadia, ela traz boas recordações. É uma igreja que tem as recordações daquilo que Deus já fez na sua história e daquilo que Deus está fazendo, porque ele continua edificando ou promovendo a sua história. Foi muito interessante no acampamento da nossa igreja, por sinal, frase montada, né, mas se é verdadeira, me desculpe, eu vou ter que repeti-la, quem não foi, perdeu. Foi um tempo maravilhoso que Deus nos concedeu ali, foi um tempo de refrigério, de crescimento, de comunhão. mas teve uma noite que foi uma noite missionária. O pastor Hélio se preocupou muito com isso, preparou com algumas pessoas uma noite missionária e as bandeiras dos países que são alvo do nosso investimento missionário foram colocados ali e foi preparado um vídeo. E nesse vídeo mostrando os lugares da atuação da igreja e ao final do vídeo foi mostrada uma história, um pequeno histórico da nossa igreja. E nesse pequeno histórico foram colocados fotos e aí foi aquele momento de achar bom, rir de alegria lembrando das coisas passadas e das coisas que são engraçadas em foto antiga mesmo. Nossa, que roupa é essa? Nossa, você tinha cabelo? Coisas assim a gente vai ouvindo e as coisas vão acontecendo. Mas o que foi gostoso naquilo tudo foi perceber historicamente como Deus faz a sua história. e como Deus nos insere no seu propósito. E como Deus é realmente somente Ele aquele que edifica a igreja. E aí nós vimos uma lista de igrejas que já haviam sido organizadas por esta igreja. E nós ficamos com o coração feliz. Sem sombra de dúvida a igreja de Tessalônica era uma igreja que Paulo estava dizendo ser uma igreja boa. mas ela era formada por pessoas por seres humanos por pecadores semelhantes a nós e certamente era uma igreja que tinha dificuldades no seu seio. Mas a graça de Deus a abundância do favor de Deus e a obra de Deus na vida daqueles irmãos e através da vida daqueles irmãos era algo que sobrepuxava era alguma coisa grandiosa ao ponto de ser o motivo de adoração. Apesar de nós Deus nos abençoa. A igreja viva ela motiva a alegria na presença de Deus. As lembranças nos faz levantar os braços e dizer Senhor como é bom fazer parte do corpo de Cristo desta igreja deste povo que tem sido sustentado e conduzido pelo Senhor. Paulo fala um pouco a respeito das características desta igreja de Tessalônica. Paulo vai mencionando e a primeira coisa que ele diz daqueles irmãos de Tessalônica é que eles têm uma operosidade de fé ou uma fé demonstrada através do trabalho. Se você observar bem ele vai falar a respeito desse assunto continuamente no texto. Ele diz recordando diante do nosso Pai verso 3 da operosidade da vossa fé. No verso 7 o apóstolo Paulo diz que os irmãos da igreja de Tessalônica e a igreja de Tessalônica havia se tornado modelo para toda Macedônia e toda Acaia e todos falavam de como aquela igreja trabalhava. No verso de número 8 é dito que foi divulgado por todo lugar a fé daquelas pessoas. Eu fico lembrando do texto de Tiago onde a questão da fé e de obras são tratadas ali não como coisas opostas mas coisas que afirmam uma outra ao ponto de uma demonstrar onde está a outra. O autor de Tiago ele não está dizendo que nós devemos ter obras sem fé pelo contrário ele nos mostra claramente que a fé é toda sustentação possível e que devemos ter como necessária para que possamos agir em nome do Senhor. Fala da sua fé sem obra que eu mostro a minha obra e através dela eu mostro para você a minha fé. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha dado motivos de gratidão para que Paulo estivesse na presença de Deus era uma igreja operosa ela era viva e mostrava essa vida através do seu trabalho o objeto da fé era o Deus vivo verdadeiro o que fazia valer a pena o sofrimento que aquela igreja sofria se você observar bem no verso de número 9 o texto diz que aqueles irmãos estiveram fazendo a sua obra mas eles não faziam isso num ambiente fácil eles faziam toda essa obra como igreja num ambiente difícil de perseguição externa de dificuldades mas era uma igreja também que tinha como característica algo que Paulo chama de abnegação do amor a igreja viva precisa ter isso abnegada aquela que tem um trabalho não só um trabalho mas um trabalho exaustivo cheio de força e de interesse que olha para fora como algo mais importante isso é característica do amor ele é altruísta ele vai em direção a ao invés de trazer para e fico imaginando como que era essa abnegação do amor esse trabalho esse labor esse suor essa fadiga esse desgaste em favor dos outros mas essa era a característica da igreja viva que Paulo está adorando a Deus por causa dela era uma igreja que se desgastava a palavra labor aqui tem a ver com um empenho profundo quem tem um amor assim no seu coração não desiste facilmente esses dias eu estava falando com um grupo de estudo e eu estava dizendo o seguinte na verdade eram alunos lá no seminário eu estava falando a respeito da graça de Deus e da misericórdia de Deus eu perguntei para eles quando eu cito coisas algumas coisas para vocês qual o sentimento que vem do seu coração e eu comecei a falar algumas coisas pesadas como por exemplo daquela pessoa que agride uma criança sexualmente a estupra qual que é o sentimento que você tem no seu coração por essa pessoa qual o sentimento que existe no seu coração quando você pensa naquele indivíduo que se embriaga e mata alguém qual o sentimento que você tem no seu coração por essa pessoa ou aquele indivíduo que quer ter uma vida fácil desonesta às custas do outro entra com um revólver e pega todo o dinheiro do indivíduo ainda vira para trás e dá-lhe um tiro na barriga para que ninguém corra atrás dele ele nem sabe se morreu se não morreu só vai saber lá na frente qual a sensação que você tem no seu coração por causa dessa pessoa ou aquela pessoa que tira de você aquele dinheiro aquela renda que você gastou anos para ter ele rouba ele rouba de você e você dizia puxa eu pensei que era meu amigo qual a sensação que você tem no seu coração eu fico imaginando que a ideia de abnegação do amor tem a ver com a capacidade de amar acima de circunstâncias porque o amor segundo aquilo que nos é ensinado nas escrituras a partir de Deus é algo que é maior do que circunstâncias e é incondicional por isso creio que o Senhor nos move a agimos com misericórdia com essas pessoas e eu fico imaginando quantos de nós tem gasto tempo com essas pessoas para levá-las ao arrependimento e levá-las ao entendimento da graça do perdão e da salvação porque estão completamente perdidos e fico imaginando como que estes mentirosos ladrões assassinos estupradores em que eles são diferentes de nós mas alguém foi abnegado no amor exaustivo no trabalho e pregou o evangelho para nós e a igreja de Tessalônica era uma igreja abnegada no seu amor e amava as pessoas ao ponto de se exaurir por elas pregando o evangelho a favor delas primeiro a Pedro quando nós vemos Pedro falando a respeito do amor ele diz que nós devemos amar as pessoas ardentemente com um amor sincero e um amor zeloso essa é a característica de uma igreja viva é uma igreja que é amorosa mas não um amor qualquer um amor abnegado que planeja evangelizar desvalidos que planeja tratar com misericórdia aqueles que todos desprezam eu me lembro de algumas atividades evangelísticas que tínhamos na nossa igreja alguns anos atrás boa parte dos adolescentes que estão aqui jovens não faziam parte da história da igreja naquela época mas eu me lembro da gente ir com o seu Abe lá no Sepaigo fazer culto evangelístico lá e ver eles todos saindo para um lugar só e era um lugar perigoso e eles tinham que fazer toda uma recomendação para que a gente pudesse entrar naquele lugar e os prisioneiros ficavam de um lado e a gente de outro mas a gente ia lá regularmente porque aquelas pessoas precisam ouvir do evangelho isso é ter amor abnegado é demonstrar o evangelho é levar a vida sendo uma igreja cheia de vida ah como era bom aquele tempo em que os adolescentes da igreja tinham trabalho regulares com o doutor divino lá no hospital lembra Luciano quando a gente distribuía os folhetos para aquelas pessoas e ajudavam elas a ir para o salão e elas iam para o salão para a hora do culto e a gente tinha que ajudar porque uns tinham que carregar sangue outros tinham que carregar soro outros tinham que carregar os próprios internos para que aquilo pudesse ser feito eram dias quentes como são quentes até hoje em Goiânia era dia de jogar futebol de areia porque a gente jogava era futebol de areia no sábado lá no IP mas era dia também de pregar e antes a gente ia lá isso é importante e assim devemos viver a igreja de Corinto de Tessalônica irmãos era uma igreja que tinha um amor abnegado e gerava em Paulo alegria na presença de Deus mas o texto também nos fala de uma outra característica dessa igreja diz o texto que ela tinha uma firmeza de esperança uma confiança até ao fim a respeito dos cuidados de Deus aqueles irmãos que sabiam quem eles eram e sabiam quem Deus era e o valor das promessas de Deus o texto diz que esses irmãos eles tinham uma firmeza na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo a ideia de firmeza aqui queridos dá uma ideia de perseverança de paciência de tranquilidade diante da promessa isso não é tão simples assim mas é característica da igreja do Senhor Jesus essa confiança que o cristão tem e que caracteriza a igreja do Senhor Jesus é depositada não na habilidade que a igreja tem ou na força que ela tem ou nas qualidades que as pessoas têm ou até mesmo no dinheiro que ela consegue arrecadar a esperança da igreja de Tessalônica que era ativa estava na pessoa de Cristo é isso que diz o texto Deus na presença dele trazia o coração daquela igreja viva uma atitude de confiança de esperança de firmeza nas promessas não abala por motivo nenhum esses dias o nosso jornal nacional soltou uma notícia a respeito de um pastor que está à beira da morte vocês viram isso? um processo sobre ele que ele era crente aquela coisa toda inventar uma história fantasiosa para tirar a vida daquele homem nós já estamos sabendo disso há muito tempo já estamos intercedendo por essa situação que é contextual há um bom tempo mas a mensagem a informação ela foi simplesmente informação e eu fico imaginando o que que leva alguém a ter essa esperança apesar de tudo contra mas é exatamente esta característica da igreja viva o que leva um missionário a pegar a sua família e ir para um campo hostil só pode ser Jesus e as promessas dele não existe outro e é bom que os irmãos saibam que nós temos orado continuamente para Deus levantar no nosso meio missionários na nossa igreja quem sabe filho dos irmãos filho seu filha sua pessoas que tenham no coração uma firmeza de esperança nas promessas de Deus e um chamado pessoal que os conduz a viver o evangelho onde quer que seja o texto aqui está nos falando exatamente de três coisas que são características da igreja de uma igreja viva amor fé e esperança essas três marcas irmãos são marcas de uma igreja madura não é o único texto que nós encontramos paulino onde paulo fala de amor fé e esperança se você abrir romanos capítulo 5 ele usa as três expressões em primeira corintios capítulo 13 efésios capítulo 4 colossenses capítulo 1 e Pedro também na sua primeira carta no capítulo 3 capítulo 1 as três expressões são encontradas juntas amor fé e esperança uma igreja viva uma igreja que traz motivos de adoração a Deus uma igreja em crescimento é uma igreja que vive segundo o amor que ela aprendeu na dependência da fé que recebeu e na esperança das promessas que vão se cumprir e essa deve ser a igreja viva que nós estamos buscando uma igreja que tem famílias missionárias é uma igreja viva e uma igreja viva sem sombra de dúvida é uma igreja que tem famílias missionárias Paulo continua falando a respeito disso e ele diz que ele tem essa igreja viva ela tem um crescimento que comprova a sua eleição essa palavra está no verso 4 ele diz olha o que está acontecendo com vocês trazem o reconhecimento de que vocês são quem são se alguém perguntar para você qual é a convicção que você tem na sua vida de que Deus é o seu Deus e que esse Deus é verdadeiro de que vocês são uma igreja realmente segundo o coração de Deus pergunta não é alguém já te fez essa pergunta o apóstolo Paulo aqui no verso de número 4 diz reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição e ele diz por que que ele reconhece a eleição daqueles amados ele diz olha porque porque o nosso evangelho não tem chegado até vocês somente em palavra mas também no poder no espírito e em plena convicção e vocês estão crescendo aquela igreja ela era sem nenhuma dúvida a igreja do Senhor Jesus porque Deus confirmou aquela igreja a eleição dela estava confirmado na presença do próprio espírito e poder do espírito no meio dela uma igreja viva irmãos é uma igreja que experimenta da atuação do espírito santo de Deus é uma igreja que vive em poder no espírito em plena convicção em plena convicção e na alegria do espírito que lhe traz convicção essa é a sequência que Paulo traz aí no texto uma igreja uma igreja viva é uma igreja avivada pelo espírito é uma igreja que no meio dela existe a demonstração do espírito e nós ficamos perguntando o que significa isso né porque no nosso meio evangélico falar que existe a demonstração do espírito santo de Deus alguns vão dizer que é falar em outras línguas ou alguém demonstrar que está endemoniado no meio da igreja alguém colocar a mão sobre ele milagres fantásticos acontecendo em grande quantidade no seio da igreja interessante porque se vamos olhar na história da igreja principalmente no início da igreja aqui registrado na bíblia vamos ver muito isso acontecendo porque isso apontava para um Jesus Cristo que as pessoas precisavam conhecer e ainda não conheciam eu fico imaginando é assim que o espírito de Deus se manifesta ainda é mas de muitas outras formas e a forma mais excelente da sua atuação do espírito no nosso meio é dando a nós entendimento de Jesus Cristo como salvador se vocês se lembram bem o que lemos lá em atos dos apóstolos quando começou a igreja lá em atos 17 lemos agora mesmo o espírito deu entendimento àquelas pessoas enquanto Paulo explicava para elas que era importante e foi necessário que Jesus viesse morresse e ressuscitado no meio delas e por causa do espírito aquelas pessoas creram o grande milagre aconteceu aquilo que tinha que acontecer aconteceu mas o espírito de Deus faz muitas outras coisas o espírito de Deus nos nos converte e nos cura ele cura nos dos nossos pecados dos nossos vícios dos nossos medos ele nos trata com zelo como aquele que coloca o ungüento no lugar certo com o remédio certo aquele que coloca a mão poderosa sobre a cabeça que não consegue sustentar o seu próprio peso por causa da angústia é aquele que trata a nossa alma o nosso espírito uma igreja viva não é uma igreja que não tem doenças que não tenha pecados ou dificuldades mas é uma igreja que se submete ao espírito de Deus e uma igreja que tem um testemunho da demonstração do poder do espírito na vida dos seus membros é uma igreja que consegue compartilhar essas coisas com alegria quem nós somos nós somos uma igreja viva eu creio que sim a grande pergunta é quem nos deu a vida e a resposta não é difícil é o mesmo Deus que deu a vida a igreja de tessalônica a segunda pergunta é vivemos como uma igreja viva vivemos uma igreja no amor na fé e na esperança uma igreja laborosa nas suas atividades focada nos interesses de Deus antes dos interesses dos homens que tem cumprido seu papel dado pelo próprio Deus a ela irmãos fé esperança e amor são marcas da maturidade de Deus nós fomos eleitos porque Deus tem nos dado muitas coisas mas devemos nos esforçar mais porque a igreja de tessalônica como diz esse texto não cessava de agir como igreja viva por quê? diz o texto porque aquelas pessoas aquela igreja aprendeu com Paulo com apóstolos as verdades de Deus e diz o texto e se tornou modelo a todas as igrejas da Macedônia e da Acaia e em todo lugar as pessoas falavam a respeito da fé daquelas pessoas e daquelas pessoas eram pessoas como eu e você que aceitamos Jesus como salvador a igreja a igreja de tessalônica entre as outras igrejas era destacada porque as outras igrejas diziam nós queremos ser como aquele outro ultimamente tem tido uma expressão no nosso meio a expressão é mais ou menos a seguinte quando eu crescer eu quero ser igual a tem ouvido isso? por aí? não tem? virou moda isso né? essa é a expressão da moda quando eu crescer eu quero ser igual a Deus dê a nós a sabedoria de vivermos a vida que Deus nos dá para que possamos proclamar o evangelho e sermos modelo não para nós nos vangloriarmos mas para que isso possa continuar produzindo o propósito de Deus em nosso meio até aqui Deus nos tem abençoado irmãos até aqui Deus tem nos fortalecido o que aconteceu com aquelas pessoas Paulo diz no verso de número nove eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus e eu espero em Cristo Jesus que Deus possa operar abundantemente a vida em nós na medida em que Ele nos dá libertação cada vez maior dos nossos ídolos para vivermos como a igreja viva segundo segundo o próprio Deus vamos orar para o o o o o o